Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Você sabia que todo mundo adora contar as suas próprias histórias para os outros? Claro que a gente já viveu isso, provavelmente, e já viu isso acontecendo com outras pessoas, né? De repente você nem pediu nada e vem alguém e desabafa. Pois é, mas olha que interessante, tanto homens quanto mulheres sentem vontade de abrir o peito para outras pessoas. No entanto, as mulheres, elas tanto contam histórias que deram certo quanto histórias que não foram, elas não ficaram bem na fita. Já os homens, ah, os meninos, né? Só gostam de contar a história que deu certo para eles. Alguém se surpreende? Tchau. Tchau.